Essa é mais uma do perturbador Eu vou assim o pô Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê, pra quê, pra quê? Abandonei o Zolê Foi um março pra cá, mozinho pra lá, eu querendo viver Pra quê, pra quê, pra quê? Abandonei o Zolê É conselho de amigo que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei? Vai desgramar, namora Eu tô vivendo na putaria, só soca, só cadinha na rabada de abinha Eu tô vivendo na putaria, só soca, só cadinha na rabada de abinha Só soca, só soca, só soca, só socadinha, só soca, só na rabada de abinha Só soca, só soca, só soca, só socadinha Vai soca, só soca, só soca, só na rabada de abinha É o perturbador dos paredões É o voazinho E o DJ Becerraba É o voazinho, porra Eu tentei namorar, tentei me apegar, tentei me envolver Pra quê, pra quê, pra quê? Abandonei o Zolê Foi um março pra cá, mozinho pra lá, eu querendo viver Pra quê, pra quê, pra quê? Abandonei o Zolê É conselho de amigo, que eu tô dando agora Quer passar o que eu passei, vai desgramar, namora Vai, namora, vai, eu tô te avisando Se liga no conselho Joga pra cima Eu tô vivendo na putaria, só soca, só cadinha na rabada de abinha Eu tô vivendo na putaria Só soca, só cadinha na rabada de abinha Só soca, só soca, só soca, só soca, só cadinha Só soca, só soca, só na rabada de abinha O perturbador de todos os paredões chegou O voadinho, porra Que parada é essa? A parada é diferente, vai escutando aí, vai Saudade do caralho do romance Que pena que acabou num só instante Eu dei mancada e fui um vagabundo Mas só você, Chuka, que completa meu mundo Senta gostosa de novo pro seu vagabundo Fica movada de novo pro seu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola de novo gostosa pro seu vagabundo Joga o rabetão no meu paletão Pronta numa sede, Chuka faz a posição Tá ligado ruim assim, eu soca com vontade Na maldade, só botar da violenta na pressão Joga o rabetão no meu paredão Pronta numa sede, Chuka faz a posição Tá ligado ruim assim, eu soca com vontade Na maldade, só botar da violenta na pressão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabetão, rabetão Tá ligado ruim assim, eu soca com vontade Na maldade, só botar da violenta na pressão Joga o rabetão no meu paredão Pronta numa sede, Chuka faz a posição Tá ligado ruim assim, eu soca com vontade Na maldade, só botar da violenta na pressão Aqui a pressão é até umas horas Que parada é essa? É rogadinho, porra E o DJ meterraba no controle, no comando de tudo Ó, ó Sinta gostosa de novo pro seu vagabundo Fica movada de novo pro seu vagabundo Empina gostosa de novo pro seu vagabundo É bola de novo, gostosa pro seu vagabundo Joga o rabetão no meu paredão Brota no macete, chuca a fada posição Tá ligado, ruim assim, um soca com vontade Na moda de sol, botada violenta na pressão Joga o rabetão no meu paredão Brota no pacete, chuca a fada posição Tá ligado, ruim assim, um soca com vontade Na moda de sol, botada violenta na pressão Joga o rabetão, joga o rabetão Joga o rabet, o rabet, o rabetão Tá ligado, ruim assim, um soca com vontade Na moda de sol, botada violenta na pressão Joga o rabetão no meu paredão Brota numa sede, chuca, faz a posição Tá ligado, Ruazinho, foca com vontade Vai, vai O perturbador de todos os paredões Chegou Vai segurando a pressão aí, ó É o Ruazinho, porra É o Ruazinho, porra Bombe, aquela música do invejoso O Gela quer me dar Só porque Ruazinho é famoso Só dois papinhos de Agostinho Arrasta lá pro cantinho Sou relíquia do Massim Brabão de Alemão, se breja pra mim Bombe, aquela música do invejoso O Gela quer me dar Só porque Ruazinho é famoso Só dois papinhos de Agostinho Arrasta lá pro cantinho Sou relíquia do Massim Brabão de Alemão, se breja pra mim Ó! Cê me faz também E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto teu cheiro Eu me lembro bem Se a puta me deixou sozinho Eu dormindo com o meu travesseiro Cê me faz tão bem E que por mais que eu rode o mundo Onde eu vou, sinto teu cheiro Eu me lembro bem Se a puta me deixou sozinho Eu dormindo com o meu travesseiro 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 Vai segurando aí, ó Vivia numa kitnet Do nada se mudou pra cobertura Eu dormindo com o meu travesseiro Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Andava de buzão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olivãs Viaja um mês pra Paris, o outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olivãs Vim comigo ó, vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olivãs Viaja um mês pra Paris, o outro para Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem um Tcharacha, tcharacha, carai Tcharacha, que parada gostosa Tcharacha, 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 tcharacha Vendo um swing aí, DJ, Peter Rapa do Comando É boa vinho, porra Aumenta o som do paredão aí O perturbador de todos os paredões chegou É o rolazinho É o rolazinho, porra Vai segurando aí, ó Ó, ó Célula 1%, rodeado de gata A patroa ligando Deu caixa, mas é isso que dá Na serra, parigueiro Já tem uma em casa Quer morar no futeiro Mas quando eu acordar Eu tô te ligando, você não atende Tá dando vingué Tá com a espunta, né? Tá com a espunta, né? Depois não me vinha dizer que tá duro Que eu já sei qual é Tá com a espunta, né? Calma, filha Tá com a espunta, né? Deixa eu te explicar Eu tô te ligando, você não atende Tá dando vingué Tá com a espunta, né? Não, 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 não Tá com a espunta, né? Depois não me vinha dizer que tá duro Que eu já sei qual é Tá com a espunta, né? Tá com a espunta, né? É o rolazinho, porra Que parada é essa? É o rolazinho E de geberterraba no pulmado Ó, ó Célular 1% Rodeado de gata A patroa ligando Tu, tu, teu caixa Mas é isso que dá Na serra, parigueiro Já tem uma aí em casa Que é morar do pulmado Mas quando eu acordar Eu tô te ligando, você não atende Tá dando vingué Tá com a espunta, né? Tá com a espunta, né? Depois não me vinha dizer que tá duro Que eu já sei qual é Tá com a espunta, né? Calma, filha Tá com a espunta, né? Deixa eu te explicar Eu tô te ligando, você não atende Tá dando vingué Tá com a espunta, né? Não, não, não Tá com a espunta, né? Depois não me vinha dizer que tá duro Que eu já sei qual é Tá com a espunta, né? Calma, filha Tá com a espunta, né? Não é nada disso que você tá pensando, hein? Aumenta o som aí É o rolazinho Se o síndico mandar multa Manda pra cá que nós paga O perturbador dos paredões Chegou É o rolazinho, porra É o rolazinho, porra Vai segurando aí, ó É o rolazinho, porra Já deu meia noite E eu só quero é curtir Convoca as solteiras Minha vida é assim Já deu meia noite E eu só quero é curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não Que dúvida do carai, véi Eu vou assim, ó Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria sim, putaria sim Eu amo a putaria É o rolazinho É o rolazinho, porra O perturbador de todos os paredões Chegou Já deu meia noite Já deu meia noite E eu só quero é curtir Convoca as solteiras Minha vida é assim Já deu meia noite E eu só quero é curtir Mas eu sou casado E minha mente fica assim Putaria não, putaria sim 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 Vem com o Ruanzinho, vem, vem Putaria não Eita carai, balança Putaria não, putaria sim 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 Putaria sim, putaria sim Chegou! O perturbador de todos os paredões É o Ruanzinho É o Ruanzinho, porra É o Ruanzinho, porra Esse vento forte me arrastou pro automotivo Que bunda gigante achou que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pro automotivo Que bunda gigante achou que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até apagar o fogo Quicar com força por cima do meu garoto Quicar com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Vai, vai, vai quicando, vai Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força É o Ruanzinho O DJ Beterraba vai perturbando os paredões de uma forma espetacular É o Ruazinho, porra Fim com nós, B, ó Esse vento forte me arrastou pra automotivo Que bunda gigante achou que ela mexeu comigo Esse vento forte me arrastou pra automotivo Que bunda gigante achou que ela mexeu comigo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quicar com força por cima do meu garoto Quicar com força por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Vai, vai quicando, vai Eita Ó Quicar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Ficar com força por cima do meu garoto Esse garotinho é descarado É o Ruazinho, porra O perturbador de todos os paredores chegou É o Ruazinho Porque ela é louca, sempre pede mais Bebe meus drinquinhos demais Vem falar de amor, negócio é com o pé É minha Ah, esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, moça pra que precipita Eu vou te botar Então joga na cara Fala que me ama Não parte na sala Não canto na cama Eu sei que cê gama É fã da minha transa Seu corpo me engana Então joga na cara Fala que me ama No quarto, na sala No canto, na cama Eu sei que cê gama É fã da minha transa Seu corpo me engana É o Ruazinho O perturbador dos paredores também fala de amor É o Ruazinho, porra Porque ela é louca, sempre pede mais Bebe meus drinquinhos demais Vem falar de amor, depois a culpa é minha Ah, esse papo de love não dá, não dá, não dá Ah, moça pra que precipita Eu vou te botar Então joga na cara Fala que me ama No quarto, na sala No canto, na cama Eu sei que cê gama É fã da minha transa Seu corpo me engana Oh, não joga na cara Fala que me ama No quarto, na sala No canto, na cama Eu sei que cê gama É fã da minha transa Seu corpo me engana Oh, oh, oh É o Ruazinho, porra Amor e putaria DJ Peterraba Perturbando tudo e todos Essa é mais uma do Ruazinho Vem segurando a pressão ali É o Ruazinho, porra A pressão vai aumentar agora Eu tava quieto no meu canto Nem putaria pensando Tava de boa em casa Nem saí pra revoada Ela apareceu Querendo sentar pra eu Que parada é essa? Oh, o Nata Que gata Delícia De rava E falou pra mim Eu vou sentar pra tu Vou sentar pra tu Puxar meu cabelo e dar tapa no meu bumbum Eu vou sentar pra tu Vou sentar pra tu Puxar meu cabelo e dar tapa no meu bumbum Parararararara Pararararararara Tua sentada potente Faz meu cafofu virar Parararararara Pararararara Tua sentada potente Faz meu cafofu virar Esse solinho vai ficar na sua mente Vai perturbando aí, DJ Beterraba É o Luzinho, porra Eu tava quieto no meu canto Nem putaria pensando Tava de boa em casa Nem saí pra revoada Ela apareceu Querendo sentar pra eu Oh, 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 oh Que gata, que gata Delícia, que gata E falou pra mim Eu vou sentar pra tu Vou sentar pra tu Puxar meu cabelo e bater pra no meu bumbum Eu vou sentar pra tu Vou sentar pra tu Puxar meu cabelo e bater pra no meu bumbum O parará-lá-lá-lá Parará-lá-lá-lá-lá Tua sentada potente faz meu carfofo virar Parará-lá-lá-lá-lá-lá Parará-lá-lá-lá-lá-lá Tua sentada potente faz meu carfofo virar É o Luzinho, porra O perturbador de todos os paredões chegou É o Luzinho É o Luzinho, porra O perturbador dos paredões chegou mais uma vez pra entrar na sua mente E tão dizendo Que essa mina é um problemão Tá brincando Com a sua imaginação Cheia de birita pra ter o juízo Essa menina tá doidinha Eu Esquema dizem tudo pra ficar comigo Deu certo E tem brincadeirinha assim Subido e descendo me faz de trampolim Subido e descendo me faz de trampolim Subido e descendo me faz de trampolim Essa brincadeira não tem fim Subido e descendo me faz de trampolim Carai, véi, que parada gostosa Subido e descendo me faz de trampolim Essa brincadeira não tem fim Ela veio sim com o vento Diz que não ia parar Essa mina tem um veneno Vai te hipnotizar Baby, que cai e relaxa Que por só deixar rolar Vem citando no talento A brincadeira não tem fim Subido e descendo me faz de trampolim Subido e descendo me faz de trampolim Subido e descendo me faz de trampolim Essa brincadeira Carai, véi, véi Subido e descendo me faz de trampolim Vai de trampolim, baby Oh, oh Subido e descendo me faz de trampolim Essa brincadeira não tem fim Essa brincadeira e até mais horas DJ Beterraba no comando Perturbando tudo e todos Ela veio sim com o vento Diz que não ia parar Essa mina tem um veneno Vai te hipnotizar Baby, que cai e relaxa Que por só deixar rolar Vem citando no talento A brincadeira não tem fim Subido e descendo me faz de trampolim Subido e descendo me faz de trampolim Sobe e desce e vai ver Essa brincadeira não tem fim Subido e descendo Vai, Beterraba Pertuba, pertuba Subido e descendo me faz de trampolim Essa brincadeira não tem fim O perturbador de todos os paredões chegou É boasinho, porra Pertubando tudo e todos Hoje tem baile do brega, viu Sejam bem-vindos ao baile do brega Aqui todo mundo se pega Hoje tem baile do brega Aqui todo mundo se pega Hoje tem baile do brega Aqui todo mundo se pega Hoje tem baile do brega Aqui todo mundo se pega Aqui todo mundo se pega Aqui, ó, ó Me desculpa, me perdoa Mas eu já nasci assim Me desculpa, me perdoa Mas eu já nasci assim Não vou mudar por causa de tu Não adianta, tu não amando em mim Não vou mudar por causa de tu Não adianta, tu não amando em mim Não vou mudar por causa de tu Não adianta, tu não amando em mim Não vou mudar por causa de tu Não adianta, tu não amando em mim Não vou mudar por causa de tu Eu vou ficar solteiro, eu sei que é melhor Eu vou ficar solteiro, eu sei que é melhor Solteiro na putaria, nunca fica só Solteiro na putaria, nunca fica só Vou solteiro na putaria, nunca fica só Solteiro na putaria Hoje tem baile do brega, aqui todo mundo se pega Tem baile do brega, me desculpa, me perdoa, mas eu já nasci assim Me desculpa, me perdoa, mas eu já nasci assim Não vou mudar por causa de tu, não adianta tu não manda em mim Não vou mudar por causa de tu, não adianta tu não manda em mim Não vou mudar por causa de tu, não adianta tu não manda em mim Não vou mudar por causa disso, não há dieta, tu não manda em mim Não vou mudar por causa disso, bê Eu vou ficar solteiro, eu sei que é melhor Eu vou ficar solteiro, eu sei que é melhor Solteiro na puta, oê Nunca fica só, solteiro na putaria Nunca fica só, solteiro na putaria Nunca fica só, solteiro na putaria Nunca fica só Perto, mando todos os paredões do Brasil É o Ruazinho Vai segurando, que de beterraba Hoje tem baile do prega, viu? Aumenta o som do seu paredão aí Essa vai trincar tudo Ha, 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 ha É o Ruazinho, porra Vai segurando, ó No amor, eu sou o golpe Sou seu golpe gostoso Que você liga quando quer de novo De novo O meu jeito largado é que te deixa louco É que eu só tô contigo quando tá sem Opa, tu cê tá gostoso demais Tu me xinga Vai caralho No outro dia me chama, me pedindo mais Ai, 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 ai Por que que a gente gosta do que o vagabundo faz? Ai, 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 ai Por que que a gente gosta do que o vagabundo faz? Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Portada valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Portada valendo Ai, 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 ai Por que que a gente gosta do que o vagabundo faz? Ai, 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 ai Por que que a gente gosta do que o vagabundo faz? Ó, eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Portada valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Portada valendo O perturbador de todos os paredões chegou É o voazinho O meu jeito largado é que te deixa louco É que eu só tô contigo quando tá sem Opa, tu senta gostoso demais Tu me xinga Vai carai Outro dia me chama me pedindo mais Ai, 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 ai Por que que a gente gosta do que o vagabundo faz? Ai, 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 ai Por que que a gente gosta do que o vagabundo faz? Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Portada valendo Eu boto no talento Portada valendo É pá, 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 é toma, toma Portada valendo Ai, 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 ai Por que que a gente gosta do que o vagabundo faz? Ai, 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 ai Por que que a gente gosta do que o vagabundo faz? Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Portada valendo Eu boto no talento Boto sem sentimento É pá, 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 é toma, toma Portada valendo É ruazinho, porra Essa é mais uma que vai tocar nos paredões Na versão ruazinho É o perturbador dos paredões, anota aí É o ruazinho, ou não é? É o ruazinho, porra Vem que essa é gostosa Sabe aquela onda de amorzinho, beijinho, carinho Ela não quer nada disso, ela só quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Ploque, poque, poque, toma, toma safadinha Ploque, poque, poque, toma, toma safadinha Ai, socorro, ela quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha Não pode ver caipirinha, pra não se marcar de fitinha Vira esse bumbum, joga, joga danadinha Não pode ver caipirinha, pra não se marcar de fitinha Vira esse bumbum, joga, joga danadinha Ai socorro, ela quer a putaria Ai socorro, ela quer a putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha É o Ruanzinho, porra O perturbador de todos os paredrões chegou É o Ruanzinho, bem Anota aí, vai Sabe aquela onda de amorzinho Beijinho, carinho Ela não quer nada disso Ela só quer putaria Ai socorro, ela quer a putaria Ai socorro, ela quer a putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha Ai socorro, ela quer a putaria Ai socorro, ela quer a putaria O bloque, 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 toma, toma safadinha Bloque, 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 toma, toma safadinha Não pode ver que é pirinha Não pode ver que é pirinha Bronsa e marca de fitinha Pira esse bumbum, joga, joga danadinha Não pode ver que é pirinha Bronsa e marca de fitinha Pira esse bumbum, joga, joga danadinha Ai socorro, ela quer a putaria Ai socorro, ela quer a putaria Bloque, 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 toma, toma safadinha Bloque, 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 toma, toma safadinha Esse é o baile do brega É o Ruazinho O perturbador de todos os espalhentões Chegou É o Ruazinho, porra